O 5º Batalhão de Polícia Militar de Porto Nacional promoveu na manhã desta sexta-feira 7 uma solenidade em homenagem aos policiais militares da reserva. O evento contou com a presença do Coronel Cláudio, chefe do Estado-Maior e subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado Tocantins. Estou conhecendo todo o trabalho, todo o esforço que os senhores dedicaram com suor, com sangue, com lágrima, com perda de sono em prol da segurança pública, em prol da Polícia Militar, em prol da sociedade tocantinense, em prol da sociedade portuense a dedicação dos senhores. E a maior satisfação que nós temos, a maior alegria que nós temos é chegar no momento que os senhores chegaram na reserva e devolvermos os senhores a suas famílias que emprestaram os senhores para nós e nós podemos devolver os senhores com saúde para desfrutar desse momento tão almejado para todos nós que entramos na instituição. É o que o Coronel Belo sempre diz, quando você vai para a reserva, você está na mesma casa você só passa para uma banda da outra casa, mas a casa é a mesma telhada ou mesmo só estou passando para a banda da reserva. E eu gosto também de fazer uma analogia que quando eu estou na reserva, fazendo aqui uma analogia ao time de futebol você jogou aquela partida ali uns 90 minutos, jogou, jogou, aí deu aquela cansadinha e foi para o banco aí o outro entrou. E a qualquer momento os senhores podem se chamar novamente para entrar de novo na partida o reserva é reformado não, mas a nossa legislação fala, enquanto reserva você pode ser chamado novamente para jogar a partida sepúrda. Então, olha só que bacana, né? O evento teve início com um momento devocional conduzido pelo padre Luiz Antônio, capelão da corporação e também teve a palavra proferida pelo pastor Juarez. Durante a cerimônia, os militares da reserva foram agraciados com o certificado de reconhecimento pela instituição, pelo trabalho desenvolvido à corporação e também à sociedade tocantinense. Para a gente é uma honra, né, Rodrigues? Estar aqui mais uma vez juntamente com você um profissional como você, que a gente trabalhou há quanto tempo aqui, né? E, então assim, diante do evento, essa homenagem que nós recebemos aí dos veteranos para a gente é uma gratificação muito grande. A gente vê o comando do batalhão, o comando da polícia militar dos Táticos Tocantins Parabenizando o nosso trabalho, os antigões, e isso demonstra, Rodrigo, que nós não fomos esquecidos, né? O nosso trabalho realmente aí é um legado que nós deixamos para os novos policiais militares e hoje, com essa homenagem, o que a gente vê é que o nosso trabalho que nós realizamos foi um dever cumprido com a sociedade. Então, para a gente, é uma grande alegria, principalmente para mim. É uma felicidade enorme estar sendo reconhecido pela Polícia Militar de Tocantins pelos 30 anos de serviço prestado a essa instituição. Graças a Deus, contribuí da melhor maneira possível, defendendo a sociedade, trabalhando diuturnamente, sempre para proteger o cidadão de bem. E hoje, recebendo essa homenagem aqui do comandante, tenenante Coronel Freitas, pelo nosso serviço prestado, e só tenho que agradecer a Deus por ter chegado até aqui com o convite de saúde. A importância é o reconhecimento, né? O reconhecimento da instituição para conosco, que servimos 30 anos de nossas vidas, dedicando à comunidade, à sociedade tocantinense, portoeste principalmente, naquele batalhão que a gente se serve. Então, é momento de agradecimento, agradecimento a Deus e toda a instituição no âmbito geral. Nós servimos, né? Nós servimos nossa vida, dedicamos com muita integridade e com muito respeito ao povo tocantinense. Nós fomos convidados aqui para se fazer presente nesse evento de hoje, aqui a convite do nosso Coronel Freitas, comandante do batalhão, para homenagear esses militares que contribuíram para a nossa instituição, que deram o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas, em prol da segurança pública do Estado Tocantins e da sociedade, de forma geral. Rodrigo, como você falou, é uma simples homenagem, mas é um reconhecimento, uma gratidão muito grande por esses policiais militares, né? homens e mulheres que trabalharam 30 ou mais de 30 anos, alguns, aqui na nossa cidade, na PM, na Polícia Militar, e especialmente aqui na nossa cidade, no 5º Batalhão em Porto Nacional. Então, é um momento de agradecê-los, reconhecê-los, né? Com uma homenagem simples, mas de profundo coração e de gratidão por todo esse tempo que estiveram aqui conosco, né? Reconhecendo e trazendo aqui também para estarem conosco aqui no batalhão. Inclusive, teve representantes também da polícia, né? Do Estado, participando aqui com vocês. Não, positivo. Nós tivemos aqui também o nosso chefe do Estado Maior, né? Coronel Cláudio, representando o comando. O nosso comandante-geral, Coronel Barbosa, não pôde estar, por causa de outras atividades, né? Mas, Coronel Cláudio esteve conosco, representando aqui toda a Polícia Militar do Tocantins, né? Trazendo esse reconhecimento aos nossos guerreiros pelos 30 anos de serviço prestado à Polícia Militar e à sociedade, né? Que é quem nós servimos. Legenda Adriana Zanotto